oi pessoal do youtube antônio nelson do canal nativas do oco fazer uma revisão aqui numa caixa de tentar capturar abelha apis melífera mas dentro da caixa está lotada de formiga capturou foi muita formiga aqui nesse negócio essa formiga aqui aonde que ela ataca abelha nenhuma chega se dá pra pegar lá dentro da caixa oi 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 caro oi a venda cabeça preta é É muita formiga que tem aqui mesmo, é onde essas formigas a loja acabou, abelha nenhuma chega perto, a caixa núcleo, tenta capturar uma abelha ápida, tem lotada de formiga. E agora eu vou dar uma empada nessas formigas aqui, passar mais uma loção aqui, chame-chame, para ver se eu consigo capturar uma abelha ápida aqui. Uma limpada na caixa, mas está lotada de formiga, não sei nem como que chama essa formiga não, mas elas adoram ficar num lugar que tem abelha, viu? Está aí galera, gostei o vídeo aí, deixa um like, comenta e se inscreva no canal.